Bom dia! Bom dia! Estamos de volta com o Jornal do Vila Feliz, uma edição especial, Retrospectiva 2020. Bom dia! O que é isso, Tamborim? Que tristeza é essa, meu amigo? Olá, tudo bem? Esse ano foi um ano muito difícil. Ah, foi difícil sim, mas Tamborim, esse ano a gente aprendeu tanta coisa importante, né? Alegria, aprendemos sobre o amor, a preguiça, o medo, a generosidade, aprendemos também a dar valor para as coisas, não é verdade? É! Aprendemos também que a gente tem que deixar Jesus participar da nossa vida, foi ou não foi? Então, você anima, Tamborim! Ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, você se lembra? Sim! 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 Vamos recordar um pouquinho? Vamos! Vamos para a nossa Retrospectiva 2020! 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Também, alguma coisa funcionou aqui. Gente, não chorem. Espera o final da história. Tá bom. Quando Jesus sentiu que Lázaro morreu, olha o que Jesus disse para os discípulos. O quê? Lázaro dormiu. Ah, os discípulos falaram, Jesus, então tá tudo bem se Lázaro dormiu, logo ele vai acordar. Olha só. Mas Jesus estava querendo dizer para eles que Lázaro havia morrido. Enfim, quando Jesus se aproxima pelo caminho, Marta sai correndo ao encontro de Jesus e chorando ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não haveria morrido. Nossa. Senhor. E aí, nesse momento, sabe Darcy Leigh? O quê? As pessoas começaram a chegar, já haviam várias, mas aumentou ainda mais. Um milhão de pessoas. Muitas pessoas. Nossa. Todo mundo muito triste e Jesus sentiu-se angustiado. É mesmo? Sentiu-se entristecido. Nossa. Ao chegar, ele pergunta, onde é o local que está sepultado Lázaro? Porque ele já tinha enterrado, Nina. É mesmo? Já tinham enterrado Lázaro. Nossa. E as pessoas, meio que duvidando, o que será que ele vai fazer lá no túmulo? O homem já está fedido. Não. Quatro dias, já imaginaram? Só carcadinho. O mau cheiro. Pois é. Jesus se aproxima do túmulo. E aí, nesse momento, ele fala para Marta que Lázaro vai ressuscitar. E Marta pensa, eu sei, Senhor. No último dia, vai ressuscitar. Nossa. Porque ela também não estava. Ela não sabia o que ia acontecer. E você sabe o que aconteceu? Você sabe, Nina? O que aconteceu? O que aconteceu? Deus sabe, sabe, sabe o que aconteceu? Conta, conta, conta. Conta, conta. Conta. Jesus chama Lázaro pelo nome e pede para ele sair para fora do túmulo. Verdade, Deus. Verdade, gente. Nossa, eu fico toda emocionada aqui. Mas antes disso acontecer, sabe o que eu queria falar para vocês? O que? Que Jesus ficou triste. E Jesus chorou, Nina. Olha, Jesus chorou como você está sofrendo agora. Sabe, Darcy Lee, Jesus sente as nossas dores. É verdade, né, Tina? Ele ficou triste também. Então, claro que tem dias que nós estamos tristes. Claro que tem dias que nós temos vontade de chorar. Isso é perfeitamente normal. Mas... Mas... A tristeza durou muito, muito pouco. Ô, Glória. Sabe por quê? Como eu havia dito, Jesus ordenou Lázaro, venha para fora. Sabe o que eu fico imaginando? Aquela cena de terror. Porque lá, naquele tempo, eles embrulhavam, enrolavam o corpo com faixas. Parecia múmia. Já imaginaram? Imaginaram a múmia levantando? Que coisa impressionante, hein, tia? Impressionante. E aí, as irmãs retiram as faixas de Lázaro e Lázaro volta a reviver. Nossa! Lázaro volta a ter vida. Olha só! Muito maneiro! O nosso Deus, ele é poderoso. E ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe quando nós estamos tristes. Nós precisamos confiar. Confiar. Sabe, Nina? Tem um versículo muito bonito lá em Salmos que vai dizer assim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria volta logo de manhã. Ô, que legal, hein, tia? É exatamente isso, Nina. Agora você pode estar triste, mas se você orar e confiar em Deus, logo, logo o sorriso volta para os seus lábios. É verdade. Olá, tudo bem? Olha, estou me sentindo muito bem melhor agora. Mas eu estou com muita raiva. Muita raiva dessa doença aí, ó. Ó, ó, ó. Meu Deus, ó. Prendeu a gente em casa. Prendeu a gente em casa. Ó, essa doença me deixou, ó, sem paciência nenhuma. Ó, vai embora também, ó. Tamborim, tamborim, será possível, tamborim? Você não aprendeu nada com o que a gente aprendeu aqui sobre a ira, né? Sobre a impaciência. Será que você já esqueceu tudo? Difícil, né? Difícil, né? É, difícil. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos relembrar um pouquinho do que a gente aprendeu sobre isso? Nas outras edições? Sim. Vamos lá, tudo bem? Vamos lá. Sai o dia inteiro pregando pela cidade, dizendo Deus vai destruir Nínive por causa da maldade e da desobediência. Então, o povo se arrependeu. O povo viu que eles eram mesmo pecadores maus. E decidiu, então, pedir perdão a Deus. E sabe o que Deus fez? Deus é tão gracioso que os perdoou. Eu fiquei irado com isso, gente. Muito irado, muito bravo. Eu não sabia lidar com as minhas emoções. Eu não sabia controlar a minha raiva. E eu falei, como pode? O Senhor perdoou eles. Então, eu, irado, construí uma cabana num lugar lá e fui lá ficar emburrado, bravo. E Deus, então, por misericórdia, fez crescer uma planta que fez uma sombra sobre a minha cabeça. Deus estava cuidando de mim, mas eu estava muito bravo ainda. E eu fiquei naquela sombra, indignado. Não sabia controlar a minha raiva. Mas Deus, então, para tratar o meu coração, fez com que uma lagarta fosse lá e devorasse o caule daquela planta que fazia sombra para mim. E a planta morreu de um dia para o outro. Aí o sol veio bem forte na minha cabeça. E eu fiquei mais bravo ainda, mais irado ainda. E disse, Deus, está vendo? O Senhor não destruiu a cidade. E agora a planta foi embora, morreu. E Deus, então, mais uma vez me disse, Jonas, olha como Deus é bom, me ensinando a controlar a ira. Jonas, você está com pena dessa planta que você nem plantou. Ela cresceu da noite para o dia e morreu da noite para o dia. E não teria eu misericórdia de 120 mil pessoas e tantos animais dessa cidade? Jonas, é claro que eu devo ter misericórdia dessas pessoas. Pessoal, eu fui profundamente instruído por Deus nesse momento. Deus me ensinou que eu devo controlar a minha ira. Que eu preciso amar de verdade as pessoas. E as emoções, elas podem ser contidas. Eu estou aqui hoje contando a minha história para vocês. Com vergonha da minha desobediência. Com vergonha da minha ira, da minha raiva sem controle. Raiva injusta. Eu estou contando para que você aprenda com a minha história. Não só obedecer a Deus. Mas a entender que as suas emoções podem ser controladas. Você não precisa chutar a porta, bater no travesseiro, gritar, bater, bater os pés, nada disso. Porque Deus dá forças para a gente controlar as nossas emoções. Olá, tudo bem? Olha, agora eu estou até mais leve. Agora, deixei a ira de lado. Estou até mais paciente. Acho que eu vou para a Bahia. Estou bem tranquilo, entendeu? Olha, tamborim. Só você mesmo, viu? Vou te falar. Olha, você aprendeu então, né? Aprendi. Que não é para ficar impaciente, nem irado. E além disso, tamborim, a gente tem que confiar em Deus, entendeu? Ele nos ama, Ele sabe o que é melhor para a gente. Quando a gente tem um problema, Ele ajuda a gente. É verdade, é verdade. Aprendemos sobre isso também. E aprendemos também que Deus é maravilhoso. Que Ele nos ama muito. Que mandou Jesus para morrer em nosso lugar e nos salvar. É verdade. E precisamos controlar as nossas emoções. E viver para a glória de Deus. Sabe o que me lembrou isso? O quê? Aquele, como que ele chama mesmo? Lucinho ensabuado? Não, Lucinho ensopado. É, Lucinho ensopado. Isso. Lucinho ensopado. A chefe clara e a espaguetta. É verdade. Espagueto ou espoleta? Espaguetta. É que escreveram no espoleta. É espaguetta. É espaguetta. Vamos lembrar um pouquinho deles? Sim, sim, sim. Jesus perdoa a gente, mas... Calma, Lucinho. Calma. Jesus perdoa um dos nossos erros. Há nossas atitudes ruins. Mas nós precisamos reconhecer que estamos errados. Precisamos pedir perdão. Precisamos pedir para Jesus modificar a nossa vida. É igual a um bebezinho. Um bebezinho. Ele vai crescendo e a gente vai ensinando ele o que é certo, o que é errado, segundo a vontade de Deus. Ah, entendi. Então eu não vou mudar de um dia para o outro. As coisas vão, sabe, não vai ser como um passe de mágico. Não, Lucinho. Não é assim. Como é que mudou a vida? Não é? Vai sendo pouco a pouco. Pouco a pouco, né? Pouco a pouco, cada dia. Pouco a pouco, cada dia. Pouco a pouco, enquanto me guia. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Nossa, Tia Goiânia, Goiânia. É pouco a pouco mesmo. Sim, sim. E Jesus vai transformando a gente devagarzinho. Mas a gente precisa querer. Não é? Tem muita gente que fala que aceita Jesus, mas não muda atitude nenhuma. É verdade. Não muda nada. Então a gente tem que reconhecer o erro e mudar. Ah, isso aí é muito triste, né, chefe? Claro, a pessoa quando não quer mudar, né? É muito triste. Mas como é que eu vou saber quando eu preciso mudar? Não é? Nós acabamos de falar do grande livro de receitas. Está tudo aqui quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente ora, isso. Quando a gente lê a Bíblia, lógico. Não é? Não é? A gente se aproxima e Deus ensina a gente como que a gente tem que viver. Isso. Está vendo? Então, o espaguete é clara. É espagueta. O espaguete. O espaguete. O espaguete. Isso. Muito ocupado. Ela não tem tempo, entendeu? Ela não tem tempo nem para me ensinar, não é verdade? Porque às vezes eu estou lá na cozinha, eu quero fazer as coisas e ela não tem tempo. Só de vez em quando, né? É só um pouquinho. Mãe, espagueta. Mas é claro que eu tenho tempo. Ela está pedindo ajuda na palavra, entendeu? Você acha que eu não vou ajudar o menino? Eu vou ter o prazer de ajudar você, Lucinha. Ah, que bom. Claro que sim. Quero te ajudar. Você precisa de alguém para ajudar você a crescer no caminho de Deus. Hum, que bom, que bom. Então, precisa se aproximar de Deus. Mas o que foi agora, Tampurinha? Será possível? Eu estou muito emocionado, muito, muito, muito emocionado, sabe? Quanta coisa boa, hein? Muita coisa, né? A gente aprendeu muito esse ano, fala a verdade. É verdade, foi emocionante, sabe? Foi, foi. E para terminar, sabe? Essa nossa retrospectiva, vamos com as três músicas que bombaram na nossa live do Vida Feliz. Que legal. Então, é com vocês aí no estúdio. Olá, tudo bem? Cante bastante e façam todos os gestos. Vamos lá. Adeus, dai louvor. Adeus, dai louvor com todo o ser, com todo o corpo a Cristo, dai louvor. Adeus, dai louvor com as mãos, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo, dá louvor. Com a mão, com a mão, com o pé. Com todo o corpo a Cristo, dá louvor. Com as mãos, com as mãos, com as mãos, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo, dá louvor. Com a mão, com a mão, com a mão, com o pé. Não pode cair, segura aí, hein? Adeus, dá louvor. Com todo o ser, com todo o corpo a Cristo, dá louvor. Com as mãos, com as mãos, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo, dá louvor. Com a mão, com a mão, com a mão, com o pé, com a mão, 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 com o pé, com a cabeça e a voz, com o seu corpo, dá louvor. Com a mão, com outra mão, com o pé, com outro pé, com a cabeça É a última vez agora, hein? Então tem que usar todo o corpo, mas a gente tem que fazer todos os gestos, tá bom? Adeus, dá louvor por todo ser, por todo corpo a Cristo, dá louvor Com as mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo, dá louvor Com a mão, com outra mão, com o pé, com outro pé, com a cabeça Gira a cabeça aí, ó Isso Agora a gente vai preparar, ó A garganta pra cantar o final bem bonito, tá bom? E a voz Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em tuas mãos Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em tuas mãos Mais alto que um arranha-céus Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em tuas mãos Quero ouvir vocês Me ama e me ama e me conhece Desde sempre foi assim É bom saber que um arranha-céus É bom saber que um arranha-céus Meu Deus grandão Estou bem em tuas mãos Estou bem em tuas mãos Estou bem em tuas mãos Esse é o nosso Deus grandão Então vamos continuar louvando o nosso Deus Vamos continuar cantando com muita alegria E vamos lá Todo mundo com a gente Cada movimento que eu fizer Eu farei pra ti Todo o meu forno é teu Senhor Cada passo que eu der é teu Tu és o meu caminho Todo o meu forno é teu Senhor Rio de graça, rio de amor Por todo lugar, tua mão eu estou Teu amor resgatou-me Quero então viver pra te louvar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Cada movimento que eu fizer Eu farei pra ti Todo o meu forno é teu Senhor Cada passo que eu der é teu Tu és o meu caminho Todo o meu forno é teu Senhor Rio de graça, rio de amor Por todo lugar, tua mão eu estou Teu amor resgatou-me Quero então viver pra te louvar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Transcrição e Legendas Pedro Negri